Bom dia, bom dia meu nobre amigo, estou aqui mais uma vez Acompanhando o seu vídeo, viu? Como você pode perceber Estou mais uma vez aí acompanhando os seus vídeos, meu nobre amigo Vou até diminuir aqui a tela pra você ver Estou aí acompanhando os seus vídeos, meu nobre amigo Bom trabalho pra você, meu nobre, estamos juntos Então, gente, como vocês viram aí, né? O cachorro, o Bruce Ele chegou aqui com um comportamento um pouco bem agitado, né? Mas pelo visto tudo é questão de manejo mesmo Hoje mais cedo, eu até entrei ali e dei comida pra ir lá De boa, tranquilo E eu não quis avançar nem mim não Agora estou querendo fazer o teste dele comendo a minha mão Qual vai ser a reação, né? E fazer mais manejo com ele Vou tirar ele e coloquei ele ali fora Só pra ver se vai comer na minha mão E eu também vou ter, hoje, dar um banho aí No barão Hoje, parece que você estava bem quente E agora ficou aquela calma, quente Mesmo assim vai dar pra poder dar o banho nele A questão ali do cachorro vai ser rápido Vamos lá? Eu vou estar pegando ela aqui daquela forma Chama a atenção embaixo e pega por cima, entendeu? Porque com a coleira dá pra gente conduzir melhor o cachorro Tem que ser põe lá por cima e aí você controla ele Boa garoto Trava na perna Vocês não estão nem vendo ele aí, né? Eu já estou aqui de boa 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 Então é o seguinte Eu ia dar banho na larica hoje também Já estou aqui de boa Mas infelizmente vou cozinhar Começou que esfriou um pouquinho Era no final da tarde Então vai ser só barão mesmo Secar ele mais um pouco e colocar ele no canil Aí amanhã eu vou dar um banho na larica Eu vou usar o soprador e o secador também pra ela ficar limpinha Beleza? Te espero no próximo vídeo Muito obrigado por ter acompanhado até o final Mete um like, se inscreva no canal E comenta aí o que vocês acharam Da questão aí do Bruce Comeu até na mão hoje Comeu até na mão Tá vendo como é que é a questão do manejo? Então o negócio do cachorro Pelo visto é realmente só A questão do manejo mesmo Bora ver mais um pouco A gente vai testar ele sobre movimentos A gente vai fazer bastante teste com ele ainda Mas até agora ele tá se saindo muito bem Graças a Deus Te espero no próximo vídeo Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu sei que vocês não vão brigar Mas todo cuidado é pouco né Então tanto ela Tchau, tchau Essa mocinha aqui Contra aquela ali Tá bom ficar assim Tá bom ficar assim né De boa Tranquilo Meu Deus Que gosta de carinho Que gosta de carinho Gosta de carinho É Parou de chover né Não tá mais frio Tá tranquilo né Não tá mais frio Não, senta Agora deita 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 Isso Fica Fica É só da confiança né Não Vai Deita aí Isso Muito bem Só da confiança né